O que é a aula mais importante do curso inteiro de vocês? Ela é extremamente importante. Então, meu nome é André Barreto Viano e a aula de hoje é de introdução ao estudo da anatomia animal. É a aula mais importante porque a gente vai se situar, ver o que a gente vai aprender, como que a gente vai aprender e como vai ser a linguagem que a gente vai ter. A partir da aula de hoje, a gente vai padronizar a nossa linguagem e nas próximas aulas a gente vai tentar usar a linguagem técnica e vocês vão pegar aos poucos e aos poucos vocês vão conseguir ir captando. Vamos lá. Bom, primeiro anatomia. Qual é o conceito de anatomia? Ana significa separação, separar em portes. E tomia significa cortar. Então, é o tomia, é até um prefixo de algumas cirurgias. Ovariectomia, remoção do ovário. Porquiectomia, remoção do testículo. Então, a anatomia é separar, dividir, separar em partes através de cortes. E nada mais é do que a gente faz como dissecção. Então, a gente disseca o animal para separá-lo em partes. A partir do momento que a gente consegue separar em partes, a gente consegue estudar essas partes individualmente ou em conjuntos. A anatomia em si, apesar da nossa cabeça ser muito clara de que a anatomia estuda os cadáveres, na verdade não é só isso. A anatomia tem três segmentos. Tem o segmento de anatomia macroscópica, o segmento de anatomia microscópica e a anatomia do desenvolvimento. A anatomia macroscópica é o que a gente vai ter aqui. É o estudo através de escrituras que a gente consegue ver a olho nu. A gente consegue enxergar. Talvez a gente não consiga enxergar de primeira. Talvez a gente tenha que cortar, abrir, remover alguma secção para enxergar. Mas a gente consegue enxergar sem a ajuda de aparelhos. Essa é a anatomia que a gente vai ter. A anatomia microscópica é o que a gente chama de histologia. A histologia é o estudo de tecidos que a gente precisa ver através de um equipamento. O mais básico deles é o microscópico. É o microscópico. E a anatomia do desenvolvimento é o que a gente chama de embriologia. A embriologia, a gente estuda o formato das escrituras no decorrer do seu desenvolvimento. Então, tanto a macroscópica, quanto a microscópica, quanto o desenvolvimento, a gente estuda o formato. É o que a gente chama de morfologia. A diferença vai ser o tamanho ou o período que a gente vai estudar. Na embriologia, a gente estuda desde a fecundação até a formação de todos os órgãos. Quais são os métodos que a gente estuda para estudar a anatomia? Que a gente usa para estudar a anatomia? A anatomia pode ser aprendida de diversas formas. Pode ser como a anatomia sistêmica ou a anatomia sistemática. A anatomia topográfica, também chamada de anatomia regional. E a anatomia aplicada. Aplicada a diversos estudos. Eu vou mostrar mais adiante. Então, a anatomia sistêmica é quando a gente pega um sistema único e junta várias órgãos, várias escrituras, que têm uma função em comum. Por exemplo, nesse cavalo, a gente consegue ver... Deixa eu colocar o pointer aqui. Nesse cavalo, a gente consegue ver o sistema digestório representado. Então, o sistema digestório vai desde as estruturas mais rostrais, aqui na boca, onde tem os lábios. O animal vai ingerir o alimento, esse alimento vai ser processado e vai sair na forma de fezes pelo ânus. Então, isso é um caminho muito longo, onde a gente usou vários órgãos de regiões diferentes e agrupou ele num único sistema. Então, isso é um exemplo de anatomia sistemática. Ou anatomia sistêmica. Os tipos de anatomia sistêmica que a gente tem. É osteologia. Osteo vem de osso. Então, é o estudo dos ossos. Sindesmologia, também chamada de artrologia. Artrologia, é o estudo das articulações. Miologia, estudo dos músculos, que é o elemento ativo da movimentação. Neurologia, estudo do sistema nervoso e suas diversas classificações. Angiologia, é o estudo dos órgãos da circulação. Então, desde vasos, coração, órgãos relacionados ao sistema linfático. Tudo isso a gente aprende em angiologia. Esplanquinologia. Esse nome feio, esplanquino, significa vísceras. Então, é o estudo das vísceras que compõe algum sistema. Então, por exemplo, o estudo das vísceras do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema urinário. Estesiologia, estesiologia, é o estudo dos órgãos ou das estruturas que fazem a relação, a nossa relação com o meio ambiente. Então, quando eu como alimento, eu sinto o gosto desse alimento. Então, eu estou interagindo com uma estrutura que está externa em nós. Quando eu ouço o barulho, o nosso sistema, a nossa orelha, ela capta ondas e a gente consegue interpretar essas ondas de forma de som. Então, a gente consegue... isso é um órgão do sentido. A gente pode sentir o cheiro, a gente pode enxergar alguma coisa. Então, tudo isso a gente estuda na estesiologia. E, por último, o tegumento comum. O tegumento comum é estuda o revestimento da pele, o revestimento do corpo, que pode ser usado para proteção, pode ser usado para termorregulação, que é importantíssimo. A gente vai ver mais na frente. Então, a anatomia que a gente vai aprender aqui pode ser a sistêmica ou pode ser a topográfica. E a topográfica, eu acabei de falar a sistêmica, a topográfica, a gente não vai prestar atenção em qual é a função exata daquela estrutura. Mas a gente vai prestar atenção e estudar bem quais são as relações daquela estrutura com outras estruturas que estão próximas. Por exemplo, a gente vai fazer uma região nessa cabeça do cavalo que está desenhada. A gente vai fazer uma cirurgia nessa região aqui. Eu acho que deve dar para vocês verem com o pointer. Eu não posso simplesmente pegar um bisturí e cortar a musculatura sem saber o que tem embaixo. Eu não posso só estudar biologia e sair cortando. Aqui tem um músculo. Por que eu não posso só sair cortando? Porque aqui também passam nervos, aqui passam ductos, passam artérias, passam veias e mais profundamente tem osso. Então, essa é a anatomia topográfica. É a anatomia mais importante para quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, quando a gente vai pensar em cortar alguma coisa, não pode ser a cegas. A gente tem que saber exatamente o que tem abaixo daquela camada, o que tem do lado, o que tem do outro lado. Porque qualquer erro nesse momento vai matar o animal. Entendeu? Então, esse é o estudo da anatomia topográfica. Existe também a anatomia aplicada. Aqui a gente usa o nosso dia a dia. Por exemplo, aqui em cima, do lado esquerdo, a gente consegue ver um raio-x de um abdômen. E aqui a gente consegue ver várias cabecinhas. Esse animal está preenha, está cheio de filhotinho. Olha aqui as vértebras. Isso aqui é a anatomia pura, só que ela é aplicada a um exame de imagem, que a gente chama de raio-x. Um pouco abaixo, tem um animal, um cão, que fez uma tomografia computadorizada. E aqui a gente vê uma lesão bem grande. Pode ser uma lesão de acidente, pode ser uma lesão tumoral. Isso aqui a gente consegue identificar qual é o osso que está afetado, quais são as vísceras que estão afetadas através de uma tomografia ou através de uma ressonância. E aqui do lado direito, é um exame extremamente comum, só que a gente não encontra, na medicina humana a gente não vê com tanta naturalidade. Mas na medicina veterinária a gente vê bastante. Que a termografia é importantíssima para ver a inflamação. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, um animal, o membro torácico do animal, de um equino, dá para ver aqui que é um equino. E aqui o membro torácico esquerdo está em tonalidade amarelo, verde, azulado. É uma temperatura um pouco mais baixa. E aqui no membro torácico esquerdo, a gente consegue ver que tem uma área aqui avermelhada, até com foco um pouco branco. O que indica essa área avermelhada com foco branco? Indica que a temperatura está mais alta. E a temperatura mais alta significa o quê? Significa inflamação. Então pode ser uma lesão, pode ser uma inflamação. Nesse caso aqui é um animal com laminite. É uma inflamação das estruturas que seguram o casco na falange distal dele. Então ele está com laminite e a gente consegue ver isso através de um exame chamado termografia, um exame complementar. E a gente sabe que é nas lâminas, a gente sabe que é no casco, porque a gente sabe a anatomia do animal. A gente sabe quais são as artérias que passam ali. A gente sabe que aquela região é extremamente vascularizada. É extremamente suscetível a ter uma inflamação. Quando a gente fala de anatomia, e quando eu falei pra vocês que é a matéria, a aula mais importante que vocês vão ter, é porque a gente vai aprender a se comunicar nos termos anatômicos. E o termo anatômico é o termo que a gente vai se comunicar daqui pra frente em todas as outras matérias que a gente for ter com animais. A gente não inventa nome na anatomia. Antigamente, muito, muito, muito antigamente, se o indivíduo descobria uma estrutura, ele dava o nome dessa estrutura. Então eu vou chamar, meu nome é Purkinje, eu descobri umas fibras e vou chamar de fibras de Purkinje. Aí, uma japonesa, as coisas não se comunicavam tão bem, não se falavam tão bem, não existia internet. Uma japonesa, uma pessoa do outro lado do mundo, foi lá e descobriu as mesmas fibras. Só que ela não sabia que essas fibras já haviam sido descobertas. Então ela foi lá e chamou essas fibras de fibras de... Fibras de... vou inventar o nome. Fibras de Tóquio. Então a gente tem duas estruturas com o mesmo nome. Só que, na verdade, é uma... desculpa, dois nomes com a mesma estrutura. Só que, na verdade, é porque as coisas não se conversavam antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe internet, existem publicações que rodam o mundo. Então, existe uma publicação de uma associação mundial de anatomistas veterinários que serve para padronizar a terminologia que a gente vai utilizar. Então, se eu chamo essa estrutura aqui de cotovelo, essa estrutura vai ter que ser chamada de cotovelo no mundo inteiro. É claro, na sua língua. Mas vai ser chamada de cotovelo. Se eu chamo isso aqui de dedo, de dígito, essa estrutura vai ter que se chamar dedo no mundo inteiro. Eu não posso falar que essa estrutura chama Barreto Viana e o japonês fala que chama Nigo Chico. Não posso falar isso. Então, essa publicação, que a gente chama de Nomenclatura Anatômica Veterinária, na verdade, não está certo isso. A publicação chama Nômina Anatômica Veterinária. E na Nômina Anatômica Veterinária, que é uma publicação da Associação Mundial, a gente tem a Nomenclatura Anatômica Veterinária. Apenas de chamar Anatômica Veterinária, a gente vai usar isso para todos os animais em qualquer profissão que trabalhe com o animal. Então, ali a gente vai encontrar a Nomenclatura. Ah, e outra coisa importante. Essa Nomenclatura não é para qualquer animal. É para os animais domésticos. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são os animais domésticos. Então, essa Nomenclatura Anatômica, ela é escrita em latim. Vocês podem entrar no site da World Association Veterinary Anatomists. Essa Nomenclatura Anatômica está na sexta edição. A sexta edição, ela saiu em 2017. E lá vocês vão ver centenas de milhares de termos anatômicos separados por escrituras, por órgãos. E esses termos estão em latim. Por que latim? Porque latim é uma língua estagnada, uma língua, entre aspas, uma língua morta. Então, a gente lê esse termo em latim e a gente passa esse termo para a nossa linguagem. Para ficar o mais próximo possível do latim e para todo mundo entender. Então, essa é uma lista com os termos oficiais, digamos assim. Cada termo, existe uma regrinha para esses termos. Aqui não é a casa da Manjoana, não é zoneado, não. Cada termo tem que ser o mais curto e o mais simples possível. Porque já tem muita coisa complicada nesse mundo. Então, a gente tem que deixar ele o mais simples possível para a gente entender. O termo tem que receber o termo tem que receber um único termo. Com raríssimas exceções. Lá na Nômena Anatômica, vocês podem baixar e ver que alguns termos existem uma palavrinha do lado com colchetes. Eu acho que é colchete o nome, né? Aquele quadradinho assim. Seria uma variação daquele nome. Mas pouquíssimos termos tem dois nomes. A maioria, via de regra, tem um nome só. Cada nome tem que ter um valor instrutivo e descritivo. O que significa ter um valor instrutivo e descritivo? Significa que quando a gente ouvir aquele nome, a gente tem que tentar ao máximo, tentar ao máximo entender aonde está aquela estrutura, para que serve aquela estrutura e se tem alguma estrutura próxima para a gente usar como referência. É claro que não é simples desse jeito. Mas eu vou dar um exemplo. Tendão flexor digital profundo. Quando eu falo o termo tendão flexor digital profundo, presta atenção. Aqui a gente tem uma série de informações. Primeiro, eu sei que é um tendão. Então, ele já está me instruindo. Fala, ó, isso aqui não é um osso. Isso aqui não é uma parte da língua. Isso aqui é um tendão. Ponto. Tendão flexor digital. Flexor significa que ele flexiona alguma coisa. Então, já é uma função dele. Então, já excluo ele ser abdutor, ele ser extensor. Então, ele é um tendão flexor. Digital. O que significa digital? Dígitos. Os dígitos. Os dedos. Então, tendão flexor digital flexiona os dígitos. Flexiona os dedos. E quando eu falo que ele é profundo, significa que tem um outro que é superficial. Então, existe o tendão flexor digital superficial, que também vai flexionar o dígito. Só que ele está disposto em uma outra região. Ele é mais profundo ao superficial. Daqui a pouco a gente vai aprender o que é profundo e o que é superficial. Quando eu falei para vocês que uma estrutura só pode ter um único nome, é para evitar esse tipo de confusão. Deem uma olhada nessa estrutura aqui. Pensem. O que é isso daqui? É de um cão. O que é isso daqui? É de um humano. De um humano. Muita gente vai falar, Ah, isso daqui é uma pata. Isso daqui é uma mão. Só que, gente, a estrutura é a mesma. O que muda é o animal. Mas é a mesma estrutura. Se é a mesma estrutura, a gente tem que chamar com o mesmo nome. Se isso daqui é uma pata, o que é isso daqui? É uma pata também. Então, tem alguma coisa errada. Se eu falar para você pegar a pata, você vai me dar isso daqui? Ou você vai me dar esse animal aqui? Está errado chamar duas estruturas com um nome só. Isso aqui chama mão. É mão. Não interessa se é um cachorro. Não interessa se é um cão, se é um gato, se é um suíno, se é um equino. Ou se é um humano. A estrutura é a mesma. É uma mão. O mesmo é válido para o pé. Então, a partir de hoje, a gente não vai mais usar o termo pata. Nem para o cachorrinho de casa. A gente não vai falar mais me dá a pata. A gente vai falar me dá a mão. Ou me dá o pé. Esse que é o correto. Vamos deixar a pata para esse animalzinho aqui. Beleza? Está errado. Outras regrinhas da Nômena Anatômica Veterinária. Estruturas em locais próximos, em locais de topografia similar, ou seja, passam na mesma região, eles devem possuir nomes similares. O exemplo mais clássico é a artéria efemoral. É femoral, com o mesmo. A artéria efemoral. Do ladinho dela tem uma veia. E do outro ladinho tem um nervo. Se passa junto uma artéria, uma veia e um nervo na mesma região, por que eu vou ter nome diferente? Então, ali é a artéria femoral, veia femoral, nervo femoral. Beleza? Então, estruturas intimamente relacionadas, num ponto de vista topográfico, tem que ter nome semelhante. Isso para facilitar. Mas nem sempre é assim. Mas a gente tenta. Outra coisa importante. Os termos não podem ser, ou pelo menos devem ser evitados, usar epônimo. O que é epônimo? É o nome do cara que descobriu aquilo. Então, se eu descobrir uma estrutura, eu não posso mais chamar de André Barreto, estrutura Barreto-Viana. Eu não posso chamar isso. Eu tenho que dar um nome que se enquadre na nomenclatura anatômica, que seja um nome intuitivo, descritivo, que me passe pelo menos a função ou localização dele. Então, como epônimos, a gente tem vários aqui. Alça de Henle, cápsula de Boman, células de Leidic, fibras de Purkinje. Quem é Purkinje? É o cara que descobriu essa fibra. Quem é Leidic? É o cara que descobriu essa célula. Quem é o Malpig? É o cara que descreveu o Glomérulo. Existem termos que substituem esses nomes próprios. Porque quando a gente fala de epônimo, quando eu falo para vocês de Boman, cápsula de Boman, não significa nada. Você não sabe para que serve, você não sabe onde que fica. Boman. Então, a gente vai substituir esses termos por outros termos mais anatômicos, mais chiques. Voltando para aquilo que a gente comentou no comecinho. Animais domésticos. A nomenclatura anatômica, ela descreve os animais domésticos. Com exceção de um animal, que são uma classe de animais, que são as aves. A ave é um mundo à parte, vocês vão ter. Só que é um mundo tão à parte que vocês vão ter num módulo separado só de ave. Porque a nomenclatura é muito diferente. Ela é... Então, optaram por separar e colocar na nomenclatura anatômica apenas os mamíferos quadrúpedes domésticos. Quem são os domésticos? Aqui do lado esquerdo, a gente vê um bovino, um ovino, ovino, aqui um caprino. Eu não sou um animal doméstico. Sou um animal, mas não sou doméstico. Então, não estou na nomenclatura. Existe uma nomenclatura anatômica humana. Aí ela entra nos termos de humano. São muito próximos. Só que como o humano é bípede, existem algumas diferenças. Então, aqui, ó. Bovino, caprino, ovino, que são... Todos esses três são ruminantes. Vocês vão aprender o que são os ruminantes. Equino. Aqui, ó. Cão, gato, aves, que eu falei pra vocês que entram na anatomia dos animais domésticos, só que não entram na nomenclatura. E suínos. Gente, agora vamos pra segunda parte da nossa aula. Agora que a gente já sabe exatamente quais são os animais que a gente vai estudar, qual o significado de anatomia e quais são os termos que a gente deve levar em consideração, agora a gente vai aprender quais são as regiões do corpo do animal. Então, o corpo dos animais domésticos ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco, cauda e membros. Então, a cabeça... Isso é intuitivo pra vocês. A gente também tem cabeça, pescoço, tronco, cauda, a gente não tem. Mas a gente tem membros também. Então, vamos lá. Cabeça é a extremidade voltada pra frente do animal. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente não vai mais usar o termo pra frente. Mas a cabeça é a estrutura voltada pra frente do animal. Aqui, ó. Cabeça do animal. pescoço. Pescoço é uma estrutura longe-línea que conecta a cabeça ao tronco. O tronco é essa estrutura maior. Eu acho que eu tenho até foco. Vou mostrar aqui, ó. Tronco é essa região maior. Então, aqui, ó. Cabeça, pescoço, tronco, essa estrutura aqui, ó, maior, que ele é separado, o tronco é separado em tórax, abdômen e pélvico junto com as suas cavidades. Então, cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Faz parte do tronco dos animais. A gente tem os membros torácicos e os membros pélvicos. Parou com aquele negócio chamado de membro dianteiro e membro traseiro. Membro dianteiro e membro traseiro não é um termo legal pra gente usar aqui. A gente vai usar membro torácico porque eles estão acoplados ao nosso tórax e membro pélvico acoplado na pélvia, ao nosso osso coxal. Beleza? E cauda. Cauda nada mais é do que a continuação da coluna vertebral. Então, ali tem a cauda dos animais. Pronto. Agora a nossa terceira parte da nossa aula. Agora que a gente já sabe de onde vem a nomenclatura que a gente vai usar nesse curso e aí a gente já sabe também quem a gente vai estudar, ou seja, quais animais a gente vai estudar e quais são as partes do corpo desses animais, a gente vai ter que aprender de fato qual é a nomenclatura. Pra gente aprender de fato qual é a nomenclatura, a gente vai ter que aprender como esse animal tá situado. Então, aqui a gente vê do lado esquerdo a fumacinha, a fumacinha é um gato. Aqui tá o guinho, um gato e um cão. A posição natural deles é essa, a posição natural deles aqui em casa é essa, eles ficam assim o dia inteiro. Só que como a gente vai se referir, se eu for, se eu quebrar, se o gato quebrar um membro, eu vou chegar pro veterinário e falar assim, olha, essa daqui, esse daqui é a posição do membro que eu quero que você conserte. Vai pro ortopedista e fala, olha, ele fica desse jeitinho aqui. Não, isso não é certo. O animal pode ter esse jeito, mas não é o jeito padrão dele, não é o jeito, não é a posição que ele tá em alerta. A posição que ele tá em alerta, padrão, que a gente estipula como uma poção que a gente vai dar os nomes, a nomenclatura, é a posição anatômica dos animais. Isso vai ficar mais claro pra vocês daqui a pouco e vocês vão entender melhor por que que eu tô falando isso. Então, aqui tem um textinho que por mais que pareça de coreba, é um textinho que a gente tem que entender. Porque a partir dela que a gente vai dar os termos. Voltando um pouquinho, o huguinho, ele tá com a perna dele e tocando no focinho dele e abraçado aqui, abraçando a perna, abraçando com o braço a perna. Então, significa que o pé do huguinho é encostado no focinho dele? Não, não significa isso. Significa que ele está nessa posição, mas não é a posição padrão deles. Então, a posição anatômica deles é o seguinte, é um textinho, vamos lá. o animal deve ser apresentado em pé, então esses aqui já fugiram, não estão em pé, em pé, com os quatro membros estendidos e firmemente apoiados ao solo, o pescoço erguido e formando um ângulo de cento, na verdade, não é um ângulo de cento e quarenta e cinco graus, é um ângulo de mais ou menos cento e quarenta e cinco graus com o dorso, então aqui, vou pegar a caneta, o pescoço formando um ângulo de mais ou menos de cento e quarenta e cinco graus com o dorso, a cabeça se mantém mais ou menos ereta no plano horizontal, daqui a pouco a gente vai aprender o que é plano horizontal, de modo que as narinas estão voltadas para a frente e os olhos voltados para o horizonte, parece até poético isso, mas não é poético, é a posição anatômica do animal. Então agora você imagina que você pega esse animal que está nessa posição anatômica, nesse equino, pode ser qualquer quadrupe de doméstico, vai colocar nessa posição anatômica, você vai pegar esse animal e vai colocar dentro de uma caixinha, só que essa caixinha não é uma caixinha qualquer, essa caixinha é uma caixa de vidro, então aqui eu peguei aquele equino e coloquei dentro de uma caixa de vidro, essa caixa de vidro ela é tampada na frente, tampada atrás com vidro, nas laterais, em cima e embaixo. Essas tampas, entre aspas, de vidro, a gente vai chamar de plano, então agora esses segmentos que estão fechando a caixa, a gente vai chamar de plano. Esses planos que tangenciam em cima do animal, a gente vai passar a chamar de plano dorsal, então aqui, plano tangenciando em cima, a gente vai chamar de plano dorsal. O plano que está tangenciando, o que é tangenciar? Tocando o animal pelo menos o ponto do animal. Esse plano que está tangenciando aqui embaixo, a gente vai chamar de plano ventral. Nas duas laterais do animal, a gente vai ter os planos laterais, então do lado direito a gente vai ter o plano lateral direito e do lado esquerdo obviamente o plano lateral esquerdo. A gente vai ter na frente do animal um vidro, entre aspas, que é um plano tocando, chamado de plano cranial e lá na cauda do animal um plano chamado de plano caudal. Grave isso que daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Os planos nada mais são do que superfícies imaginárias. A gente não tem, a gente não colocou o animal numa caixa, mas imagine que ele está nessa caixa de vidro. Então, plano cranial, caudal, lateral direito, lateral esquerdo, dorsal e ventral. Então agora a gente vai falar de cada um deles. Depois, pegue essa informação, ela é extremamente importante e ela é extremamente prática, só que vocês só vão entender a importância dela daqui a pouco. Então guarda ela no cantinho aqui do encéfalo, guarda ela com carinho e daqui a pouco a gente vai conseguir interpretar e utilizar de uma forma melhor. Vamos lá, eu comentei sobre um plano dorsal, aqui ó, plano dorsal e um plano ventral. Esses planos são paralelos. Eu posso traçar outros planos entre esses planos, entre o plano dorsal e o plano ventral. Então eu traço outros planos que não tangenciam o animal, eles não só tocam o animal, agora eles cortam o animal. Entre o plano dorsal e o plano ventral, os planos que cortam o animal paralelo a esses dois outros planos são chamados de planos horizontais. Planos horizontais. Agora, olha só, se eu pegar esse plano horizontal que está aqui e cortar exatamente equidistante ao plano dorsal e ao plano ventral, o que significa equidistante? a mesma distância para cima e a mesma distância para baixo. Ou seja, bem no meio ali. Se eu traçar um plano horizontal bem no meio, eu vou chamar de plano médio. Agora eu tenho um animal dividido ao meio com uma metade para cima e uma metade para baixo. Essa metade, agora a gente vai passar a chamar de paquímero. paquímero. Paquímero não é o nome bonito, eu concordo, mas é o paquímero dorsal e paquímero ventral. Vamos passar para o próximo. Planos laterais. Eu falei para vocês que tem o plano lateral esquerdo e o plano lateral direito. Então, aqui, pintado em roxo, plano lateral esquerdo. Aqui, letra D, do lado direito, plano lateral direito. Então, esquerdo e direito. Eu posso traçar planos, plano esquerdo, agora eu cortei o animal, cortei o animal. Eu estou traçando um plano sagital. Então, é um plano paralelo aos dois outros planos, ou seja, paralelo aos laterais, porém, agora eu estou cortando o animal. Esse plano é chamado de plano sagital. Se eu cortar esse animal exatamente no meio, ou seja, em duas metades aqui, duas metades, ou seja, é equidistante, mesmo a distância do plano lateral direito, do plano lateral esquerdo, exatamente no meio do animal, eu vou chamar de plano sagital mediano. E as duas metades, agora, a gente vai chamar de antímero, antímero. então é nome feio também, mas ao contrário do paquímero, o antímero a gente usa o tempo todo. Eu confesso que o paquímero a gente usa muito pouco, não é um termo muito comum, não. Mas antímero grava, porque eles vão usar o tempo inteiro. A gente vai ter, então, o antímero direito e o antímero esquerdo. Os dois antímeros são divididos por um plano, chamado de plano sagital mediano. Se não tiver cortado exatamente no meio, aí não é mediano. A gente passa a chamar de plano sagital. Então, se ao invés de eu cortar aqui, eu cortar um pouquinho mais para o lado, vai ser chamado de plano sagital. Ponto. Agora, os outros dois últimos planos. Os dois últimos planos que a gente vai comentar agora. Plano cranial e plano caudal. O plano cranial tangencia o focinho do animal e plano caudal tangencia a cauda do animal. Eu posso cortar esse animal em outros planos transversais, desculpa, paralelos ao plano cranial e ao plano caudal. Eu vou chamar esse plano de plano transversal. Mas o plano transversal gera um pouquinho de confusão. Por que gera um pouquinho de confusão? Porque se eu cortar aqui no membro, na verdade, deixa eu pegar a caneta aqui, o conceito de plano transversal é um corte transversal, ou seja, no ângulo de 90 graus no eixo longitudinal, ou seja, no maior eixo do animal. Então, de fato, esse plano aqui é um plano transversal. Se eu quiser cortar o tórax do animal, cortei através desse plano, plano transversal. só que no membro do animal, o transversal não é aqui, ó. O transversal é aqui. Entenderam isso? Porque o eixo maior do animal é esse daqui, do membro é esse daqui. Então, os planos transversais dos membros é esse daqui. No pescoço a mesma coisa. Aqui, o eixo maior do pescoço é esse daqui. Então, os cortes, os planos transversais são esses daqui, ó. Então, se eu chegar pra você no anatômico e falar assim, fulano de tal, vai lá e pega uma faca e faz um corte transversal no membro pélvico do animal. Vocês vão cortar assim? Não. Vocês vão cortar assim, ó. Esse é um corte transversal. Beleza? Só pra não gerar confusão. E se eu pegar o o plano transversal equidistante ao cranial e ao caudal, ou seja, bem ali no meio, eu chamo de metâmero. Assim como o paquímero, também não é um termo muito utilizado, não. Então, o termo que a gente vai utilizar mais é o antímero, o antímero direita e esquerda. O metâmero cranial e metâmero caudal a gente usa muito pouco. aqui é um resumo. Então, aqui tá o animal, o equírio, cortado em diversos planos, Plano transversal, esse daqui, plano transversal, olha aqui o pescoço, transversal, e os membros, ó, transversal, transversal. Beleza? Olha aqui, ó, plano horizontal, cortando o animal, horizontalmente, horizontalmente, plano horizontal. aqui, ó, pra ilustrar, plano horizontal, plano transversal. Aqui, plano sagital, porque, ó, esse plano aqui, que tá desenhado, esse daqui, ó, ele não tá no centro do animal. Então, a gente chama simplesmente de plano sagital. Agora, esse daqui, ó, esse plano aqui, isso aqui não é muito bom pra desenhar, não. esse plano aqui, ele tá exatamente cortando o centro do animal. Quando a gente corta o centro, a gente divide em quê? Em dois antímeros, direito e esquerdo. Então, a gente chama de plano sagital mediano, que ele tá cortando o animal do plano sagital mediano. Por que que a gente falou tudo isso? Pra aplicar agora nos termos indicativos de posição e direção. Pense na seguinte situação. Você tá no campo, você tá no centro cirúrgico, você tá em qualquer lugar e você vê um animal deitado. Então, aqui, ó, um animal em pé, um animal deitado, um animal de ponta cabeça. Aqui, ele tá indo pra uma mesa cirúrgica ou saindo da mesa cirúrgica. Ele tá de ponta cabeça. Se você chegar pra alguém, chegar pro estagiário e falar assim, ô, Joãozinho, vai lá e enfia essa agulha do lado direito do animal. Enfia essa agulha do lado direito. Pronto. Só falar isso. O estagiário que não teve essa primeira aula ainda, ele vai olhar pro animal e vai pensar, bom, esse daqui é o lado direito, esse daqui eu tô olhando pro animal, esse daqui é o lado direito, aqui, esse daqui é o lado direito. Ele tá certo? Não, não tá certo. Porque não é a mesma coisa. Aqui, o animal tem posições diferentes. quando a gente fala de lado direito, o lado esquerdo, a gente tem que pensar no animal na posição anatômica. Não interessa se esse animal tá em pé, se esse animal tá deitado, se esse animal tá voando, se esse animal tá de ponta cabeça. O lado direito desse animal é o lado direito do animal. Ponto. Então qual é o meu lado direito aqui? Eu não sei se a imagem tá invertida, mas o meu lado direito é esse daqui. Independente se você tá me olhando de frente, se você tá me olhando de lado, se você tá me olhando de ponta cabeça, o lado direito é o mesmo. Então nesse cavalo aqui, qual é o lado direito dele? É onde tá essa senhora aqui. Então esse daqui é o lado direito do animal. Qual é o lado direito desse animal? É tudo isso aqui. Esse aqui é o lado direito do animal. Qual é o lado direito desse cavalo que tá deitado aqui? É o lado que tá encostado na grama. porque o animal o lado direito dele é o lado direito dele. Ok? Aqui a gente consegue ver o lado esquerdo. O lado direito tá do outro lado. Então vocês têm que ter em mente que quando você tá numa mesa cirúrgica, você tá de um lado na mesa, o auxiliar tá do outro lado da mesa. Se você fala pra ele, ou falando de tal, tem uma artéria aí que tá vazando, tá saindo sangue, tá extravasando. É a artéria da direita. Obstrui a artéria da direita. A sua comunicação com o auxiliar tem que ser universal. A da direita não é a direita da auxiliar ou sua direita. É a da direita do animal. E eu ainda falei um exemplo muito ruim aqui, né? Porque obviamente que não vai ter uma artéria, muito menos uma artéria da direita. Vão ter centenas de artérias ali. Mas só pra vocês entenderem. Vamos trocar o termo artéria por rim, de repente. Ó, o rim vai fazer uma nefrectomia. Tomia, cortar, lembra? Nefrectomia, nefro de rim. Retirar, cortar o rim. Nefrectomia. Na verdade, nefrectomia não é nem cortar o rim, é remover o rim. Nefrectomia, remover. Tomia, cortar. Eu pego e falo pra você. Eu escrevo lá no pedido de cirurgia. Eu quero uma nefrectomia total do rim direito. Isso tá mais do que claro pra pessoa que vai ler. O que que é nefrectomia? Emoção do rim. O que que é total? É do rim inteiro, não é parcial, é total, do rim inteiro. O que que é direito? É do rim direito do animal. Não é o rim que o cara acha que é o rim direito, é o rim direito do animal. Beleza? Estamos conversados aqui? Então lembrem daqueles planos dorsal, ventral, cranial, cadão. Eu vou falar isso umas 500 vezes. Agora a gente consegue, através daqueles planos, criar termos que vão indicar uma posição de uma estrutura. Então no plano dorsal e plano ventral, vamos pensar nesses dois planos. Se eu tenho uma estrutura mais próxima do plano dorsal, eu vou chamar, eu vou falar que essa estrutura está dorsal a alguma coisa. Quando eu falo que, quando eu indico a posição de uma estrutura, eu sempre uso como uma referência a outra estrutura. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou traçar nesse animal. Plano dorsal, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é plano dorsal. Plano ventral. Se eu falar pra vocês que essa estrutura aqui, ó, estrutura A, a letra está horrível, né? Estrutura B, essa estrutura A, ela é dorsal em relação à estrutura B. Por que ela é dorsal? Porque ela está mais próximo da região do dorso do animal. O que é o dorso do animal? É tudo isso aqui, ó. Toda essa linha aqui é o dorso do animal. Tá? Toda essa linha voltada pro plano dorsal. Ah, mas até na cabeça? Até na cabeça. Aqui é o dorso da cabeça. Então imagina, naquela posição anatômica, a cabeça levemente ereta. Então, ó, dorso do animal. O que é o ventre do animal? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o ventre do animal. Ó. Ventre do animal. Região ventral. Então, a B está ventral em relação a A. A está ventral em relação a B. Beleza? Cranial, caudal e rostral. Rostral? Eu não falei de rostral ainda. Que diabos é rostral? Vamos lá. Cranial. Uma estrutura que está mais próxima do crânio do animal. Caudal. Uma estrutura que está mais próxima da cauda do animal. Só que quando eu falo o termo crânial, vem de crânio. Não é crânio, que está na cabeça. Significa que está mais próxima do crânio do animal. Só que essa estrutura te dá no próprio crânio do animal. Como é que a gente faz? Vou dar um exemplo. Olho e nariz. Qual a estrutura mais cranial? Não sei. Não sei. Por que eu não sei? Porque o olho está no crânio e o nariz está no crânio. Qual está mais no crânio? Não tem como falar qual está mais no crânio. As duas estruturas estão no crânio. Então a gente substitui quando a gente está falando de estruturas que estão na cabeça a gente substitui o termo crânial pelo termo rostral. Ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos para o cão primeiro ver o que é crânial e caudal. Próximo à cabeça crânial. Ok. Vocês já entenderam isso. Próximo à cauda caudal. Beleza. Então eu tenho aqui um ponto ponto O e aqui eu tenho um ponto X. O ponto O é mais cranial em relação ao ponto X. Beleza. Da mesma forma o ponto X é caudal em relação ao ponto O. Ótimo. E agora eu tenho um ponto aqui. O ponto I e um ponto S. Tá difícil desenhar. Nossa, isso aqui tá horrível, mas ó, deu pra entender. Ponto I e um ponto S. Os dois pontos estão na cabeça. Os dois pontos estão na cabeça, ou seja, os dois pontos estão no crânio. Ou seja, os dois pontos são crâniais. Qual tá mais no crânio? O ponto I ou ponto S? Nenhum dos dois. Os dois estão no crânio. Não tem como falar qual está mais no crânio. Só que a gente usa o termo rostral. O que é rostro? Rostro é focinho. Então aqui, ó, o que é focinho? É isso aqui, ó. Focinho do animal. Qual o termo, qual o objeto aí tá mais próximo do focinho? Qual o objeto tá mais próximo do rosto do animal? Rostro do animal. é o I. Então a gente vai falar que o I é rostral em relação ao S. E se a gente quiser falar do S em relação ao I? A gente pode manter o termo caudal. Porque de fato a cauda do animal tá aqui atrás, ó. Bem mais atrás, né? Então o S é caudal em relação ao I. Beleza? Então na cabeça a gente vai usar o termo rostral em substituição ao termo cranial. a gente vai continuar usando o termo caudal. E no corpo inteiro com exceção da cabeça a gente vai usar aliás, corpo inteiro não. Calma. Com exceção da cabeça a gente vai usar o termo cranial e rostral. Vamos agora pro termo medial e lateral. Qual é mais lateral? Aqui ou aqui? Não tem como saber. isso daqui é tão lateral quanto aqui. Só que aqui é lateral direito e aqui é lateral esquerdo. Então pra gente falar que uma escultura é mais lateral do que a outra a gente leva em consideração o plano sagital mediano. Eu falei pra vocês do plano sagital mediano. Volta lá. Atrás. O plano sagital mediano divide o animal em dois antímeros esquerdo e direito. Então se eu traçar o plano sagital mediano aqui nesse cavalo aqui ó plano sagital mediano dividido em um antímero esquerdo e um antímero direito. Mas ele volta de frente pra gente. Então aqui é direito e aqui é esquerdo. qual escultura é mais lateral? Essa daqui ou essa daqui? Minha uma das duas. As duas são laterais. Não tem como saber. Só que qual escultura é mais lateral? A O ou a J? Agora sim. A O é mais lateral que a J. Porque a J tá mais próximo do plano sagital mediano. por sua vez a J ela é mais medial em relação ao O. Então pra gente usar o termo medial e lateral as escrituras tem que ser apresentadas no mesmo antímero. Então não adianta eu comparar o J com o I. Falar qual é mais lateral? O J ou o I? Não sei. Qual é mais lateral? O O ou o J? O O. Aqui tem antímeros diferentes. A gente não vai falar qual é mais lateral. A gente vai comparar isso aqui. Se a gente quiser comparar o J com o I eu não vou falar qual é mais lateral e qual é medial. Eu vou falar o I tá no antímero direito e o J tá no antímero esquerdo. Sem confusão. Ok? Vamos tocar. Agora tem um termo novo aqui. Dois termos novos. Proximal e distal. Proximal e distal a gente usa pra escrituras que são apendiculares. O que que são escrituras apendiculares? São escrituras que estão penduradas. Por exemplo, nosso braço. Nosso braço ele tá, entre aspas, pendurado no nosso tronco. Ele tá fixado por um ponto do nosso tronco que a gente chama de raiz do membro. Ou síngulo. Depois a gente vai aprender o que que é o síngulo ou a raiz do membro. Então aqui a gente tem uma escritura apendicular. Aqui no nosso membro do nosso membro vamos pensar nesse bovino aqui que é mais fácil de ver. A gente vai usar o termo proximal pra escrituras que estão mais próximas da raiz do membro. Onde que tá a raiz do membro aqui? Tá na escápula. A escápula tá aqui, ó. Nossa, ficou horrível o desenho. Mas a escápula tá nessa região. Então escrituras que estão mais próximas da raiz do membro a gente vai chamar de proximal. Escrituras que estão mais distantes da raiz do membro a gente vai chamar de distal. Então isso é válido pro membro torácico, é válido pro membro pélvico e é válido pra cauda também, ó. Mais próxima da raiz da cauda é proximal. Mais distante da raiz da cauda é distal. Não tem erro. E aqui é proximal ou é distal? Não. Aqui não é uma escritura apendicular. Então aqui não existe proximal e distal. proximal e distal são pra escrituras que estão próximas que são apendiculares que estão fixadas num ponto do nosso corpo. Ok? Então aqui, ó. Proximal aqui tem uma setinha, ó. Pra essa direção aqui, ó. São escrituras proximais e indo pra cá e indo mais distalmente são escrituras distais. Pela lógica Pela lógica a gente falaria que aqui é dorsal isso aqui vocês já aprenderam. Beleza. Isso aqui é ventral. Beleza. Não tem confusão mais. Pela lógica a gente falaria que isso aqui é cranial. Então tudo que tá voltado pra cá é cranial e tudo que tá voltado pra cá é caudal. Mais ou menos. Dei uma olhada nisso aqui. Isso aqui de fato é cranial. Isso aqui de fato é cranial. Isso daqui é cranial? Não. Isso aqui é dorsal. Pô, por que é dorsal? Você acabou de falar que tá voltado pro plano dorsal. Por que diabos isso aqui é dorsal? Isso aqui tinha que ser cranial. Por que que é dorsal? Eu vou te explicar. Calma. No mesmo exemplo. Isso daqui tá voltado pro plano caudal. É caudal. Ótimo. Tá certo. Aqui é caudal. Caudal, 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 caudal. Palmar. Porra, palmar? Da onde você tirou isso de palmar? Palmar. E se for no meio do pélvico ainda é diferente, ó. Cranial, 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 dorsal. Caudal, 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 plantar. Porra, plantar e aqui palmar. Só tá complicando as coisas. Só mesmo. Mas eu vou te mostrar o porquê. Tá vendo esse membro aqui, ó? Isso aqui é uma pata? Não é uma pata. Isso aqui é um pé. É um pé de que animal isso daqui? É um pé de um cachorro, de um gato, de um leão? O que que é isso? É um pé de um urso. Isso daqui é um pé de um humano. Vejam que eles pisam mais ou menos parecidos. Eles pisam com a planta do pé. A gente pisa com a planta do pé. É um pé de humano. Então, o humano tá aqui, ó. Eu não sei desenhar direito, mas tá aqui. Aqui o... A outra perna dele, pá. O braço. Opa. A cabeça. Pescoço e cabeça. Meu desenho tá ótimo. Então, ó. Pra cima, dorsal. Pra baixo. Ventral. Né? Se eles aqui fossem... O humano é complicado, porque na verdade o humano a gente usa superior e inferior. Calma. Beleza. Difícil? Vamos usar o urso aqui, ó. O urso tá... Aqui, ó. O tronco dele, pra cá. Então, ó. Voltado pra cima, dorsal. Voltado pro chão, ventral. Então, aqui, ó. Voltado pra cima, dorsal. Voltado pro chão, ventral. Do pé, a gente não vai chamar de ventral. A gente vai chamar de plantar. É a planta do pé. Mas, até então, não é um termo novo, porque a gente, de fato, nós, humanos, usamos esse termo no nosso pé. A gente não fala de a planta do pé. Na verdade, é até ambíguo falar planta do pé, porque toda planta vai ser do pé. Essa região, essa sola do pé ali, Sola é um termo mais bonito. É a região plantar. É a planta do pé. Plantar. Na mão é palmar. Então, não existe palma da mão. Toda palma vai ser da mão. Palmar. Então, pro urso, que pisa dessa forma, que a gente chama de uma pisada plantígrada, e uma pisada palmígrada, ou seja, ele pisa com a planta do pé, que nem nós humanos, ou pisa com a palma da mão, que nem um bebezinho, quando tá engatinhando, esse termo dorsal, e palmar, e dorsal, e plantar, faz todo sentido. Só que nos animais domésticos, isso não é dessa forma. Repara depois no cachorro, que tem na sua casa, repara no cavalo, que tem na sua fazenda. Eles não pisam com a planta do pé. Eles pisam com o dígito. Olha aqui. Eles pisam com o dedo do pé. Ou eles pisam com o casco, que tá inserido numa falange do indivíduo. Então, a planta do pé do cão, o cão, o cão não é, esse aqui é um cão, esse aqui é um urso, que eu mostrei pra vocês, e esse daqui é um equino. A planta do pé do urso, tá aqui, região plantar. Tá certo. Aqui, dorsal. Beleza. No cão, o pé, é tudo isso daqui, ó. Aqui, é região dorsal. E aqui, é região plantar. E no equino? O equino pisa com o casco, aqui, ó. O casco tá aqui. O equino pisa com o casco. Ele é o que a gente chama de ungulatígrado. É uma pisada ungulatígrada. Ele é um ser ungulado. Tem um casco ali. O cão, ele é digitígrado. Ele pisa com o dígito. Então, é dessa forma aqui. O do membro, o pé do equino, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o pé. Tudo isso aqui é o pé do equino. Esses ossos que tem aqui, são exatamente os mesmos ossos que tem aqui, ó. só que estão dispostos de uma forma diferente. Mas são os mesmos ossos. Só que a gente herdou a nomenclatura do urso. Não. Óbvio que não. A gente herdou essa nomenclatura dos humanos. Então, a gente usa aqui, ó. O que tá nessa face aqui com o face palma... Desculpa. O que tá nessa face aqui com o face dorsal. Aqui, ó. Face dorsal. Face dorsal. E aqui, levando em consideração que isso aqui é um membro pélvico, a gente vai chamar essa face aqui, ó, de face plantar. Essa face aqui, ó, de face plantar. E essa face aqui, de face plantar. Beleza? Se fosse no membro torácico, seria face palmar. E aqui, face palmar. Eu sei que isso aqui é membro pélvico por alguns motivos, que depois vocês vão aprender, mas o mais claro de todos é esse ossinho aqui, ó. Isso aqui é a patela. Isso aqui é o nosso joelho, ó. A articulação do joelho. Ok? Isso aqui é o fêmur. Então, isso aqui é o membro pélvico. Então, aqui, ó. É um resumo do que a gente falou. É uma estrutura apendicular, o membro. Então, mais próxima das raízes do membro, raiz do membro é essa aqui, ó. Mais próxima das raízes do membro é proximal. Mais distante, distal. Voltado pra cá, cranial. Voltado pra cá, cranial. Passou desses ossinhos aqui, ó. Qual é o nome desses ossinhos? São os ossos do carpo. São vários ossos. depois a gente vai dar o nome de cada um deles. Ossos do carpo. Passou desses ossos, a nomenclatura muda. Aqui vai ser dorsal e aqui, como a gente se trata de uma mão, aqui vai ser palmar. Vamos pro membro pélvico agora. Cranial. Cranial. Chegando esses ossinhos aqui, esses ossos são os ossos do tarso. Aqui é carpo, aqui é tarso. depois a gente vai aprender o conjunto de ossos. Passou desses ossos, inclusive esses ossos, a gente vai chamar de dorsal. E aqui, como se trata de um membro pélvico, a gente vai chamar de plantar. Mais próximo da raiz do membro, proximal. Mais distante, distal. Então, isso aqui é um resumo. Superior e inferior. Pô, superior e inferior. superior e inferior, você não falou que era pra humano, professor? Falei. Mas tem algumas exceções. Na cabeça, isso aqui é dorsal. Isso aqui é ventral. Eu já falei isso pra vocês. Só que algumas estruturas, algumas exceções, a gente usa o termo superior e inferior. Isso é uma herança também da nomenclatura dos humanos, dos bípedes. Então, como exemplo, as pálpebras. Aqui a gente não chama de pálpebra dorsal e de pálpebra ventral. Não tá certo chamar isso. A gente chama de pálpebra superior e pálpebra inferior. Outro exemplo. Os lábios. Lábio superior e lábio inferior. Tudo bem? Então, superior e inferior são algumas exceções da região da cabeça. Pronto. Essa é a nomenclatura que a gente vai adotar aqui. Então, eu preciso que vocês agora fixem esses termos, porque esses termos vão ser usados em todas as aulas, na vida inteira de vocês. Independente se vocês vão trabalhar com a produção dos animais ou se vocês vão trabalhar com cirurgia, com anatomia, com clínica, a gente vai precisar usar esse tipo de termo. então eu quero que vocês, com base nessa figura aqui ao lado, onde eu marquei A, B, C, D, E, F, G e H, eu quero que vocês, utilizando os termos proximal, distal, lateral, medial, cranial, rostral e caudal, façam as relações dessas letras que eu indiquei aqui, A em relação a B, B em relação a A, A em relação a E e todos os outros. Ok? Façam isso para a gente fixar. Esse é um exercício de fixação e é bem importante que vocês façam isso. Beleza? Então, por hoje, a gente termina aqui. Não tem mais nada. A aula foi um pouco longa e essa aula é extremamente importante. Não entendeu alguma coisa? Volta. Tenta entender. Se não conseguiu entender, pega um livro. Vê alguma coisa na internet. Mas é importantíssimo que você entenda essa matéria. Beleza? Vamos ficar para a próxima, então. Até mais. Tenta entender. Tenta entender. Tenta entender.